Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a receita de hoje é mais uma receita de brigadeiro junino. Eu sei que eu já passei algumas receitas de brigadeiros aqui pra vocês, mas eu acho que brigadeiro nunca é demais. Aquela mesa com vários brigadeiros de vários sabores sempre chama a atenção das festas, então um brigadeiro a mais não vai fazer mal pra ninguém. O brigadeiro de hoje é o brigadeiro de churros. Churros é uma coisa que tá muito famosa hoje em dia. Existem vários tipos, formatos de churros. Todo lugar que você vai tem alguma coisa de churros. É bolo de churros, é cupcake de churros, é brigadeiro de churros, é pão de churros, é sorvete de churros, é tudo de churros, então a gente não podia deixar de colocar uns churros na nossa festa, sendo que a festa de lina combina muito bem com churros. Pra fazer uma receita saborizada de churros, a gente precisa basicamente acrescentar dois ingredientes que são a essência dos churros, que é o doce de leite e a canela em pó. Então é basicamente isso que a gente faz no nosso brigadeiro. Pra fazer esse brigadeiro, a gente vai colocar o leite pão assado, o creme de leite, a glucose, o doce de leite e a canela em pó, tudo numa panela e vai levar pra cozinhar daquele jeito que todo brigadeiro é feito. Não tem muito mistério, é super simples de fazer. Leva tudo isso pra cozinhar, mexendo o tempo todo. E quando chegar naquele ponto de enrolar, que é quando você inclina a sua panela e todo brigadeiro vai pra lateral, deixando o fundo da sua panela à amostra, é que tá no ponto certo, você já pode tirar do fogo, transfere esse brigadeiro pra um pote, uma vasilha untada e deixa ele lá paradinho até chegar em temperatura ambiente. Chegou em temperatura ambiente, aí é só pegar o seu brigadeiro, formar bolinhas e enrolar em suas mãos e passar no açúcar com canela pra dar ainda mais aquele gostinho de churros pro nosso brigadeiro. Aqui eu tô utilizando uma xícara de açúcar pra uma colher de sopa de canela. Mas você pode mudar essa proporção conforme o quanto você quer de canela no seu brigadeiro de churros. Se você quer um gosto mais forte de canela, você coloca mais. Se você quer um gosto não tão canelento, você pode até colocar sem canela nenhuma, deixa só a canela que já tá no brigadeiro, vai a gosto seu, coloca o quanto de canela que você quiser. Fez isso, enrolou todos os seus brigadeiros, passou todos eles no açúcar com canela, está pronto, é só colocar na sua mesa e deixar que todo mundo come esse brigadeiro delicioso, maravilhoso, com esse gostinho de churros bem gostoso. Se você quiser dar um toque especial pro seu brigadeiro, você pode colocar um pouquinho de doce de leite num saco de confeitar e fazer pinguinhos de doce de leite em cima do seu brigadeiro. Mas só passando no açúcar com canela, ele já fica lindo, já fica bem gostosinho e já vale a pena. Esse doce de leite em cima é só um detalhezinho a mais se você quiser dar um up no seu brigadeiro. Enfim, gente, essa é a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha com todo mundo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E se tiver qualquer sugestão de receita junina que vocês queiram ver aqui, é só comentar aqui embaixo também. Muito obrigada por terem assistido até aqui, e não se esqueçam de stay sweetly ever after. Beijo, tchau. ...com vários varianos... ...gora vá! Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje... Não foi. Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos...